oi oi pessoal meus lindos embora o povo tá pedindo aí nos comentários na outlet que eu postei e estão pedindo para mostrar as ofertas só na internet de campanha 14 que já começou para mim da avon então bora lá bom então começamos aqui com parte de maquiagem então quem não viu aí o vídeo do outlet postei ontem já tarde da noite é só ir lá e ver tá bom então vamos lá você sabe agora na campanha 14 né você compra dois far away e paga apenas um e quem não viu veja bom vamos lá e vai mostrando e aqui tem aquela alfa né gente a mesma coisa azul ea verde só que só porque uma é verde é mais cara mas é a mesma tá bom moda e casa também tô muito a tela aqui deixa eu diminuir se escutarem o som de fundo sabadão os vizinhos estão empolgados no funk tô gravando aqui com com fone para tentar minimizar ao máximo e aqui tem essas marmitas gente minha caixa da 13 tá para chegar eu arrebentei nas vendas posso dizer para vocês posso antecipar que vai ser uma big hiper mega abertura de caixa deve levar aí uns 99 minutos de vídeo porque eu fiz o maior pedido da vida de avon desde quando eu entrei então se preparem aí na semana cobertura de caixa da eu fiz a campanha 13 que foi recorde de vendas de horrores nunca vende tanto a minha 12 já tinha sido um recorde de vendas só que a 13 superou o dobro praticamente assim eu vendi horrores vocês vão acompanhar tudo aí nas abertura de caixa né que eu nem sei quantas caixas vão vir eu vendi muito 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 mesmo graças a deus então mostrando aí para vocês pessoal não sei se vocês estão recebendo a notificação dos meus vídeos só que caiu muito a visualização deles eu tô bem triste com isso não sei o que anda acontecendo chega até fiquei desanimadinha já estou aí em processo do nosso veda eu estou gravando alguns vídeos de idéias que eu tinha em mente já para deixar gravado para vocês e espero que vocês gostem a primeira vez que vou estar fazendo veda no canal e espero que seja legal gente procurando no máximo lugar na minha casa mais silencioso mas o vizinho tá numa empolgação impressionante deixa o vizinho né gente ser feliz deixa as pessoas serem felizes e aí eu vou passando essas calças da salari são maravilhosas né o problema é que elas são caras mas são muito 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 boas boas mesmo e aí pelo menos a empolgação do vizinho deixa uma musiquinha de fundo no vídeo né nas partes que eu não estou falando fica uma musiquinha rolando para quem gosta de funk e aí vamos lá eu nunca achei nada demais em ofertas da só na internet gente a outlet mil vezes melhor né aqui sacolas caixas e acabou gente até que foi rápido as ofertas só na internet costuma demorar bastante e aí é isso campanha 14 para mim aqui vai começou né dia 18 e hoje né e vai até o dia 3 do 8 e aí a minha campanha tá então outlete já gravei para vocês então ficou aí faltando só as ofertas de só na internet bom então é isso espero muito que vocês tenham gostado tá bom e com certeza semana teremos uma hiper mega hiper super ultra ultra e magnífica abertura de caixa da avon então se você não é inscrito se inscreva para você receber a notificação e ficar a par de tudo tá bom beijinhos e até o próximo vídeo fui aí ele ele Tchau.